Nosso parceiro Lucas Noronha, história é sair do paredão E se é banda black no piseiro Vem! O tanto que eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo que você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Chama! E saiba da black no piseiro Desejo que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz É banda black no piseiro É banda black no piseiro Estou indo embora Pra tocar nos paredões Isso é banda black, velho Diretamente do sítio Ativaia Alô, Julião do Kelp Mais um piseiro gostoso Eita, bando de curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Eita, bando de curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Não é curso online Mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou o rei da putaria Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Na fazenda Marovine O carro cheio de novinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Uma agarrada de mulher Tudo louca De lancinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima Eita, bando de curioso Quer dar conta da minha vida Arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Eita, bando de curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Não é curso online Mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou o rei da putaria Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Na fazenda Marovine No carro cheio de novinhas Arrasta pra cima Arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Arrasta pra cima Arrasta pra cima Uma agarrada de mulher Tudo louca De lancinha Arrasta pra cima Arrasta pra cima Arrasta pra cima Do piseiro Pra tocar no paredão É isso aí meu patrão O peixe não é de quem pesca E sim de quem come Chama que você manda ver que é o vivo Deus se bota pra cima Deus se bota pra gravar que essa é mais uma que estourou Chama todo mundo A cachorrada começou Pode botar volume que essa aqui é chiclete Luquinha tá tocando meu amor Então esquece Bota pra gravar que essa é mais uma que estourou Chama todo mundo A cachorrada começou Pode botar volume que essa aqui é chiclete Luquinha tá tocando meu amor Então esquece Desce 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 Isso Isso é banda black ao vivo Chama Isso é piseiro diferente Meu Deus se bota pra gravar que essa é mais uma que estourou Chama todo mundo A cachorrada começou Pode botar volume que essa aqui é chiclete Luquinha tá tocando meu amor Então esquece Bota pra gravar que essa é mais uma que estourou Chama todo mundo A cachorrada começou Pode botar volume que essa aqui é chiclete Luquinha tá tocando meu amor Assim ó Desce 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 Banda tá tocando meu amor Então esquece Desce 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 Banda black tá tocando meu amor Desce Desce É banda black no piseiro Chama Chama É pra tocar seu coração Manda black Pare um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo não sou louco Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo não sou louco É mais a fleca ao vivo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu venzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu venzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E te deixar louca, puxar o seu cabelo 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 Chama de meu benzinho Te deixa louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Faz a mão comigo Só hoje Manda, moleque Sinto saudade do seu corpo No espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser, não me quer nele ainda hoje Dá tempo Aperta o palco no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo No espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser, não me quer nele ainda hoje Dá tempo Aperta o palco no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Se a banda é que é o ritmo Faz amor comigo só hoje Mais um sucesso 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 Alô meu amigo Caloco Barbearia Tom Barba Como é que tu aparece do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra viver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Nem tem chance de de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ô meu que não me chama não Senão eu vou Não me chama não Senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Ô meu nome chama não Senão eu vou Não me chama não Senão eu vou Como é que tu aparece do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra viver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de de novo a gente acontecer Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não Senão eu vou Não me chama não Senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não Senão eu vou E não me chama não Senão eu vou Não me chama não Não me chama não Pelo menos troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho Outra arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Beijando uns carinha Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando você posta foto no balotado Escreve localiza aí bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Desgraçada essa daí ó Chama! É banda black no piseiro Só de pensar que esse fiozinho Outra arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Beijando uns carinha Nada a ver E eu pensando em você E eu fico grilado Quando você posta foto no balotado Escreve localiza aí bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Chama no piseiro Em nome de Sousa Hevelin É pra tocar no paredão É porque deu pano no sistema Briga comigo faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Mas quando eu saio Se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus Bye bye Se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus Bye bye Se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Briga comigo faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio Se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus Bye bye Se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus Bye bye Se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Chama Ah, ah E assim é pra tocar seu coração Banda pra aqui Ao vivo Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Se eu fosse você eu não comemorava E no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou E eu já voltei de superar do amor É pra curtir e pra tocar seu coração Banda pra aqui ao vivo Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Se fosse você eu não comemorava E no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei de superar do amor Uou, uou, uou Se fosse você eu não comemorava E no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, uou, uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei de superar do amor Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Mais uma Aliança da Tom Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida e esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa vou ter que dizer Se acabou Não era, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Se acabou Não era, não era, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Relaxa, infelizmente acontece Segue a vida e esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa vou ter que dizer Se acabou Se acabou Não era, não era, não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Música Alô? Oi, tá tudo bem? Tá, mais ou menos É que eu tô precisando falar contigo, sabe? Ah, já sei Terminou de novo, né? Pela hora que tu me ligou Pelo tom de voz de quem chorou Tá na cara que ele te lavou E tu tá querendo, meu amor Você não merece tá sofrendo assim Eu vou arrumar o que ele bagunçou Pra que sofrer se a gente pode ser feliz fazendo amor Oh, para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Ele não sabe o que perdeu quando perdeu você Ele te fazia sofrer, vou te fazer gemer A minha cama é o melhor lugar pra esquecer Eu vou curar a sua bad com prazer Para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Sempre é desse jeito Quando tá sofrendo me liga Agora só resta recordar só isso Isso é banda black falando de amor Você não merece tá sofrendo assim Eu vou arrumar o que ele bagunçou Pra que sofrer se a gente pode ser feliz fazendo amor Oh, para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Oh, para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Ele não sabe o que perdeu quando perdeu você Ele te fazia sofrer Vou te fazer gemer A minha cama é o melhor lugar pra esquecer Eu vou curar a sua pede com prazer Oh, para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Oh, para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Vou te consolar na minha cama JV Eletrônica, nosso parceiro Mandelay Em nome de estação, som e iluminação de qualidade E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá tocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Porque na minha cama tu tá falando Só passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo o ca Eu passo a mão, eu passo a língua e passo a boca E vou passar a vida toda Só passando Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar Ah, eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas como anda onde você tá Com quem cê tá andando E se alguém me falar de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver assim Se tá de boa e já superou o nosso fim Me dói te ver feliz Sem mim, sem mim Me dói te ver feliz Sem mim, sem mim Me dói te ver feliz Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar Ah, eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas como anda onde você tá Com quem cê tá andando E se alguém me falar de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver assim Se tá de boa e já superou o nosso fim Me dói te ver feliz Sem mim, sem mim Me dói te ver feliz Me dói te ver feliz Eu te chamo a que estourou Diretamente do sítio do nosso amigo Juliel É o sítio Atibaia, né? É o Atibaia? Em nome de Visto Produções Eto Produções Lucas Teclas Batido da Dia Amiga da Susan E segunda black no piseiro romântico Mais romântico do que nunca Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de meses que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de meses que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos da lixeira Apaguei nossas fotos da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Se apertar o beijo Eu volto pra sua vida Tô zero saudade de você